E aí gente, sou Matusan Wills, estamos aqui para mais um episódio de Logo Game, no último episódio que a minha voz não foi ativada, porque eu não ativei o microfone da Realtech High Definition Audio, que também, mesmo assim, foi muito bom, né? Já que no último episódio, nós resolvemos os logos do PEC 15, 50 logos completados do PEC 15, também tivemos uns PECs, ou seja, tivemos logos já difíceis e os outros fáceis, que nós temos, o que realmente nós completamos aqui, é, realmente completamos esses logos aqui já de modo fácil, né? Também tem outros difíceis, que eu não sei o nome deles, bem, sem mais delongas, vamos para o PEC 16, é o PEC 16, do Logo Game, ele contém 60 logos, que também, é muito logo para resolver isso, vamos ver, é muito logo para resolver isso, o que vamos responder agora, vamos ver aqui, tá certo, então vamos lá, primeiro logo, que é Bratz, também a gente conhece muito, que é o brinquedo, né? Bratz, Bratz, vamos ver, Bratz, 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 Bratz festival de carnes Se eu não me engano vamos ver cadê o t t t achei festival de carnes também que é a versão brasileira de carnes film festival que é festival de carnes próximo logo aqui muito fácil que é dong kong também é um jogo muito famoso da nintendo dong kong que é um macaco não não errei é dong dong kong o nome do dong kong dong keng é dong keng kong que é o nome do jogo próximo aqui bix que é o nome do jogo vamos ver aqui bix mas o logo resolvido aqui bix já o logo 15 que é down também é um novo fácil mas a a a escrita é mais difícil down também nós resolvemos isso down próximo logo que é lowbrowse que é o nome do logo vamos ver lowbrowse nós vemos aqui lowbrowse próximo logo é o que mudou é a santa cruz skateboard mais na atualização está santa cruz e esse é fácil que é msf médicos sem fronteiras próximo e ela que é o nome do e ela o vela o vela e ela tanto faz o próximo tag river também esse logo fácil também tag river que é marca de relógios que tem não é tag river não é tag river não é tag river não é tag river mas é tag river o nome do logo próximo aqui também como teve atualização e ainda tivemos uns logos que ainda foram adicionados mas esse logo que é o sub dinâmico da miste de leias próximo mochemo mochemo que é o nome do logo mochemo tá certo mochemo próximo clipez que é o nome do logo vamos ver clipez clipez que é o nome do logo que é los angeles clipez próximo 007 que é james bond bond james bond do filme 007 também que foi famoso com ele do filme próximo aqui call of dirt também um jogo de videogame se tornou famoso e também está aqui no novo game segundo Belgian o jogo de primeira pessoa nota 14 hoofveloppez que é bom que é o nome do logo bom que é o Alice tambem logo famoso que é o rue oily mossHmm do outro нашего R99 Próximo, Nes Tere, que é o nome do bronze B. Nes, não errei, é L. Também é o que está muito famoso aqui, começou na Suíça e esteve aqui no Brasil. Próximo, Agendaz, que é o nome do bronze B. Cadê o D? Mais o logo resolvido aqui. Também é de Sorvete. Próximo, Enron, o nome do logo. Vamos ver, Enron. Tá certo, Enron, mais o logo resolvido aqui. Próximo, Yans, que é o nome do logo, é fácil, mas como eu não sei porque esse logo aqui não está no Brasil, que também pode se tornar famoso aqui no Brasil. Próximo logo, Malibu. Também é o logo da cidade de Malibu, se eu não me engano. Malibu. E atingimos o nível 9, 39. O nome do logo. Próximo aqui, China Live. Também uma marca chinesa que nós temos. China Live, vamos ver. China Live, que é de produtos da China. Próximo, Chaos Junior, o nome do logo. Vamos ver. Vamos ver. Chaos Junior. Mais o logo resolvido aqui. Chaos Junior. Próximo. Vamos ver aqui. Próximo logo. Depois de Chaos Junior vem Macromedia, que é o nome do logo. Vamos ver Macromedia. Desbloqueamos Macromedia. Bem, desbloqueamos Macromedia. Vamos ver o que tem de novo. Próximo. Também um logo extenso. Mas vamos responder aqui. Como o Eoutibank, que é o banco multipersonal da Austrália, Próximo. Mas o logo resolvido aqui. Próximo. Max, o nome do logo. Mais o logo resolvido aqui. Próximo. Bank of America. O banco da América. Mais um logo resolvido aqui. Próximo. Bank of America. Mais um logo resolvido aqui. Próximo. Paul Square, o nome do logo. Mais um logo resolvido aqui. Próximo. Mais um logo resolvido aqui. Paul Square. Próximo. Tá certo. O Mickey, que é um personagem principal da Disney. Também o mascote da Disney. O Mickey. Próximo. Biotem, o nome do logo. Bem, estamos aqui na metade do logo aqui. Bem, estamos aqui na metade do logo aqui. Bem, a gente sabe qual que é o Renaud, mas vamos ver aqui as dicas que está certo. É Renaud. Vamos ver aqui. Renaud que é Renaud que é o nome do logo. Bem, o próximo logo aqui, que é Mad, o nome do logo. Também esteve aqui no Brasil, Mad. Que também faz parte da Nestlé, desde 1947. Próximo, Giant de New York. Giant. Mais um logo resolvido aqui, Giant. Mais um logo resolvido aqui, Giant. Mais um logo resolvido aqui, Giant. Próximo. Skeletes. O nome errou. É o Dubstep Skeletes. É o Dubstep Skeletes. Não, errei. que é o Dubstep Skeletes. Que é uma marca de Dubstep. Próximo aqui, Microsoft Office. Também logo fácil. A pronúncia é Microsoft. Ou seja, a escrita é Microsoft. Microsoft Office. que esteve desde 1988. Próximo aqui, uma banda conhecida como Queen. Queen. é uma banda britânica que nós temos. Próximo aqui, Weptos de Toronto. Mais um logo de basquete. Weptos de Toronto. Tá certo, Weptos de Toronto. Próximo. Colgate. Também é fácil esse logo. É uma marca de pasta de dente. Colgate. Próximo logo aqui. Bem que. Já como mudou aqui. Já na atualização. Mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O nome né. Vamos ver que é. Temos um M. Temos um M. Um M. Não é. Mas. Eu vou saber. É. Sabinile. O nome do gol. Próximo aqui. Que é Miami Heart. O Heart de Miami. Aqui também. Mais um time de basquete. Aqui. Próximo aqui. Subaru. Subaru. Também. Logo. De carro japonês. Aqui. Subaru. Não errei. É o S. O A. O R. Subaru. Subaru. Proximo aqui. Bex. O nome do gol. Bex. Mais um logo. Resolvido aqui. Bex. Nós vemos aqui. O Ackley. O nome do logo. O Ockley. Mais um logo. Resolvido aqui. É o logo de. Oculos. Ockley. Próximo aqui. Que é Shrek. A pronuncia. A pronuncia. É S. A escrita. É S. H. R. 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 E. K. Que é Shrek. Desde 2001. Shrek. Faz um sucesso. Teve 4 filmes. E também acabou. Vamos ver. Papa John's. Próximo lugar aqui. Papa John's Pizza. Mas um logo. Resolvido aqui. Atingimos o nível 40. Bem vamos ver aqui. Os Leagueers. De Los Angeles. Mais um logo. O time de basquete. Os Leagueers. De Los Angeles. Que nós vimos aqui. Mais um logo. De time de basquete. Aqui. também esse logo que recebi na lollapalooza muitas vezes também uma das bandas indy que nós tivemos que é três turques não sei a pronúncia mas três turques o nome do louco próximo bem que nós tivemos aqui um louco de filme o nome que é paramonte o nome do louco bem paramonte também mais de cem anos de existência já existe paramonte próximo é o nome do louco é o logo de água mineral próximo aqui também o logo extenso mas vamos responder aqui o louco e já em vídeo vamos ver mais um logo resolvido aqui faltam 10 para terminar próximo que não fez o nome do louco mais um logo resolvido aqui terminou fez próximo td o nome do louco aqui no brasil não é td mais é outro próximo a se também aqui no brasil é a versão brasileira de td que passe e nós temos próximo o pinguim books mais conhecido como pinguim também é um pinguim pega o próximo o próximo shockwave o nome do louco, o inglês shockwave bem Shockwave que também é de multimídia e videogame próximo aqui Outback também logo de comida australiana mas também se tornou famosa no Brasil o que é o restaurante australiano próximo aqui que é 20 que a gente não sabe os dois não é que é que seria 20 né bem vou ver seria 20 porque tem o 20th sim é Cinturin não é Cinturin é a foto do século 20 também no início no século 20 é no século 20 não é século 19 mas século 20 também 1935 que começou essa foto do século 20 vamos ver aqui mas também mais um louco e desbloqueamos o PEC 33 que vamos ver já recentemente mais um NHL que é uma liga de hockey que nós temos aqui vamos ver NHL uma liga de hockey que nós temos próximo Mario o mais famoso aqui Mario que nós tivemos Mario e para fechar esse PEC aqui vamos ver cadê o é o seno é bem vamos ver os patriotas da nova Inglaterra que fecha aqui e se tem aqui do logo game os patriotas da nova Inglaterra bem completamos o PEC 16 ainda temos o PEC 17 vamos ver os logos do próximo episódio aqui temos da fórmula 1 que ainda vamos responder aqui temos vários logos aqui do set up nirvana também logo de mistura gta flit e mais aqui que a gente conhece e também a gente não conhece mas a gente conhece só em outros países bem terminamos aqui espero que você tenha gostado desse pack aqui foram 32 por cento já resolvidos foram 852 logos resolvido no total de 2627 logos também é muito longo para resolver e também que vocês tenha aprendido muito esses gols aqui por enquanto então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo e também ativar o Sininho para ter notificações de vídeos novos é só ativar Sininho e pronto e também não se esqueça de sim sim não esqueça de curtir a nossa página do no Facebook e também do Google Plus a rede social do Google que também já tá ver fazendo sucesso aí mais de 30 seguidores no Facebook e também uns poucos no Google Plus então é isso aí sou o Matisano e até mais um lugar de ser canal Matisano não esqueça de ir lá no Google Plus a rede social do 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 Google Plus a rede social? Amém.